Estou aqui ó, num depósito de bom sucesso aqui em Tapipop com o meu amigo Arthur do canal Vida Nordestino A gente que está com a causa pessoal aí da Vanessa, como vocês viram aí nos outros vídeos aí A gente está com a causa dela aí e o Arthur, ele já comprou algumas coisas né Arthur? É isso aí pessoal, acabei fazendo aí umas compras aí Nos vídeos aí do canal vocês vão estar acompanhando aí as coisas né E a respeito aí das pessoas que mandaram as ajudas também E eu estou aqui com uma parceria aqui com o Luiz Felipe Ceará do canal dele né Como vocês sabem aí e eu peço aí um apoio pessoal dos inscritos aí Para quem puder dar uma força no canal dele aí, dar uma compartilhada e vai estar dando uma força muito grande para a gente aí Aí aqui o Arthur já comprou tijolos né Arthur? Foi isso, tijolos, cimento também, só que só foi uma saca, areia, areia grossa né e areia Aí aqui pessoal, hoje eu vou estar repassando para ele uma quantia para ele estar comprando mais de três sacas de cimento É de uma pessoa aí que fez um deporte, é o seu Antônio do Nascimento, do Brasília Eu vou estar repassando para ele porque muitos sabem, como vocês sabem eu trabalho em Fortaleza e o amigo Arthur é que está à frente do caso lá da Vanessa E sempre que eu puder eu vou estar lá dando apoio a ele, mas hoje eu estou aqui pessoal, vou repassar para ele É uma coisa que eu vou comprar três sacas de cimento Muito obrigado aí ao meu amigo aí Luiz, canal Luiz Felipe Ceará Fico muito agradecido e a gente vai estar aqui né, está comprando aqui as três sacas de cimento para dar uma ajuda aí na construção aí Eu agradeço demais ao apoio aí do nosso amigo, do canal Luiz Felipe Ceará Fico muito agradecido e é isso aí gente, deixa aquele like para fortalecer aí os nossos canais Tamo junto aí na parceria e é isso aí pessoal Eu agradeço demais ao Luiz Felipe aí pelo apoio também Valeu! Tchau! 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 Tchau!